Como responder a pergunta mais temida da entrevista de emprego? Quais são os seus pontos fracos? Meu nome é Mari Torres, eu sou especialista em carreira, recolocação, recrutadora há mais de 20 anos e nesse canal eu te ensino a conquistar a sua vaga de emprego saudável. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, antes de você aprender comigo como responder essa pergunta estratégica na hora da entrevista. Em 95% das entrevistas, essa pergunta vai acontecer. Me fale quais são os seus pontos fracos e os pontos fortes também, mas isso é tema para um próximo vídeo. Quando a recrutadora pergunta os seus pontos fracos, ela primeiro está avaliando o seu autoconhecimento. Quando a gente sabe o que a gente precisa melhorar, é porque a gente já está no caminho do desenvolvimento. Quando eu reconheço que eu sou uma pessoa desorganizada, é porque eu já estou me organizando. Eu já percebi que eu sou desorganizada e eu tenho estratégias para resolver isso. Quando eu respondo, ah, não sei qual é o meu ponto fraco ou eu não tenho ponto fraco, eu estou demonstrando falta de autoconhecimento. Então o primeiro passo para você responder essa pergunta é você levantar quais são os seus pontos fracos. O que você precisa melhorar? Faz uma lista, pede feedback para as pessoas, pede feedback para as pessoas que estão perto de você, que moram com você, os seus colegas de trabalho que você confia. Pergunta o que você pode melhorar, veja os feedbacks que você já recebeu das últimas empresas. Então o primeiro passo é você fazer uma lista. Quer dizer que você fala tudo isso na hora da entrevista? Claro que não. Mas você precisa primeiro saber quais são os seus pontos fracos. Com essa lista pronta, você vai definir quais desses pontos você vai levar para a entrevista. E aí você vai responder da seguinte forma. A primeira coisa, quando a recrutadora te faz essa pergunta, você vai responder para ela um ponto fraco técnico. Alguma coisa que é relacionada à vaga, porque senão não faz sentido ser ponto fraco, mas que não é essencial para a vaga. Então vamos imaginar que a vaga pede um Excel intermediário. Você pode falar, olha, o meu ponto fraco é que o meu Excel ainda não é avançado. Essas e essas fórmulas eu ainda não sei fazer, apesar de dominar isso, isso e isso. Então você fala que você domina, que é o que atende a vaga. Mas você fala que o seu ponto fraco é melhorar esse Excel. E que você sabe o quanto que essa melhoria vai te ajudar também no seu trabalho. E você vai complementar falando que você já está fazendo um curso para se aprimorar na área. E se você ainda não está fazendo, você pode falar, e o meu primeiro projeto quando eu conseguir uma vaga de emprego é entrar num curso de Excel. Então essa é uma boa resposta. Eu estou dando o exemplo do Excel, mas você precisa olhar para a vaga e definir o que você vai falar de ponto fraco técnico. Falou ponto fraco técnico, ficou quieto. Espera, porque a recrutadora provavelmente vai te perguntar, e pontos fracos comportamentais? Se ela não te perguntar, ótimo, passa para a próxima pergunta. Se ela te perguntar, você também tem que estar preparado para responder os pontos fracos comportamentais. E aí são esses outros pontos fracos que você já fez uma lista e você vai falar para a recrutadora. Quando você fala o ponto fraco, como ele te atrapalha, esse ponto fraco ele não fica mais clichê. Vou te dar um exemplo. Ah, eu sou perfeccionista. Fica parecendo que você pegou qualquer palavra e falou que você é perfeccionista, que é um ponto fraco, mas que pode ser um ponto forte. Aí não vale. Mas se você falar, eu tenho uma tendência a ser perfeccionista, isso já me atrapalhou algumas vezes. O trabalho já estava pronto, já estava conferido e eu continuei conferindo algumas vezes. Por aquele excesso de perfeccionismo. Eu já cheguei até a atrasar uma entrega por conta disso. Ou, eu não cheguei a atrasar uma entrega, mas eu poderia ter feito outras coisas. Eu percebi, olha, você percebe o seu ponto fraco. Eu percebi e recebi alguns feedbacks que eu não precisava fazer isso tantas vezes. E eu já estou me policiando para que fiz um check, fiz o outro, já é o suficiente para eu não ficar perdendo tempo no lugar de estar fazendo uma outra atividade. Percebe que aí faz sentido o perfeccionismo? É igual o ansioso. Ah, eu sou ansiosa. Tá bom, mas como isso já te atrapalhou? Eu tenho uma ansiedade que ela chega a ser um ponto fraco. Essa ansiedade já me atrapalhou nisso, nisso, nisso. E eu já estou trabalhando dessa e dessa forma. Então, quando você traz um exemplo do teu ponto fraco, ele valida. Beleza, Mari, quais pontos fracos eu posso falar? Isso, eu não posso te responder. Por quê? Porque o ponto fraco é seu. Eu não posso te dar uma lista de pontos fracos para você falar. Mas eu posso te falar os pontos fracos que você nunca pode falar. Então, prepara aí para você anotar. E se você quiser colocar nos comentários desse vídeo o ponto fraco que você gostaria de levar e me perguntar, Mari, esse tá bom? Pode colocar. Eu vou responder todos os comentários de vocês. Então, quais pontos fracos eu nunca devo falar na hora da entrevista de emprego? Comunicação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Essas competências comportamentais, elas são as mais desejadas pela empresa. Ninguém, nenhuma recrutadora, nenhum gestor, quer contratar uma pessoa que tem problema com relacionamento interpessoal. Uma pessoa que não saiba trabalhar em equipe e uma pessoa que não saiba se comunicar. Se você tem algum desses pontos fracos, eu sugiro que você trabalhe para melhorá-los. E nunca fale eles na entrevista. Os outros, você vai pensar com estratégia, compartilhar comigo no comentário. E eu te falo se tá bom ou se tem que ajustar. Combinado? Não deixe de deixar seu comentário, de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.